No bairro Macuco, em Fabriciano, um jovem de 23 anos acabou sendo preso depois de ser denunciado por agressão contra a namorada, uma jovem de 20 anos. Ela tinha um corte no lábio e vários arranhões no braço. De acordo com a polícia, o denunciante havia informado que o rapaz estava armado. Ele foi localizado e preso pelos militares e no bolso dele a polícia encontrou três cápsulas de calibre 22. No imóvel onde o casal estava, os policiais encontraram uma garruxa calibre 22 e uma sacola com 45 munições do mesmo calibre. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para a delegacia.